Estamos de volta ao vivo no Atenados na Geral. A gente está numa problemática aqui, estamos resolvendo um grande problema da administração e da estrutura eclesiástica, que são os departamentos e missões. Nós entendemos, sim, que a necessidade, às vezes, dos membros da igreja, as estruturas têm que criar alguma coisa para suprir a necessidade deles. Mas até que ponto? É o propósito da igreja fazer um departamento, vamos lá, de futebol, porque tem gente que gosta de jogar futebol, meu irmão, joga futebol com teus amigos, lá na tua casa, na tua rua, a igreja não vai gastar tempo, dinheiro, energia, pessoal, para fazer isso. Não, futebol é ruim de evangelizar, não usa futebol para evangelizar, não, futebol, meu irmão, não tem como converter o futebol, não, não é o momento. Mas por que eu falo isso? Pessoal, eu já dei mensagem de palestra sobre isso, às vezes, duro, o pessoal, pô, anda até contra, volta a falar, gente, pelo contrário, sou a favor, sou a favor do departamento da missão com propósito. Não é porque as meninas gostam de dançar que você tem que fazer um tempo de coreografia. Deixa ela dançando, vendo o YouTube na casa dela, o que eu posso usar ela para ter um alcance maior? E aí eu botei até no último bloco, pastores, aqui um exemplo da Boas Novas. A Boas Novas começou como um ministério, como um departamento dentro de uma igreja. Só que 30% de tudo, de dinheiro que era destinado para ministérios, de pessoas destinadas para ministérios, de oração, de campanha para ministérios, 30% era para esse, ou seja, era um ministério forte com propósito. Então, a gente deixava de fazer 10 coisas para poder focar em uma. É o que eu falo da visão do raio laser. Se você está com uma lanterna, você ilumina o estúdio inteiro. Agora, se você está com mão de raio laser, mesmo no estádio, você vai no olho do goleiro. Porque você consegue chegar longe quando você tem um foco de raio laser. Então, eu acho que, às vezes, é isso que falta. A gente quer iluminar tudo, mas a gente não chega a 10 metros. Quando a gente usa o raio laser, a gente chega a 200 metros. Olha, eu gostaria de falar uma coisa aqui. Não, eu sou o lobo mau da história aqui. Sou o lobo mau. Por algumas razões aqui que eu gostaria de mencionar. Aliás, a palavra diz que os que são fortes na fé, tem que aprender a ter paciência com os que são fracos na fé. Nós estamos falando aqui como pastores, como conhecedores de tempo, inclusive, de frequência, de igreja. Nós estamos vendo as igrejas tradicionais, em que a gente fala, bem formadas, com pastores com condição cultural, condição de vida, em lugares que são ou atraentes ou confortáveis. Mas esse problema, ele é muito maior do que você possa imaginar. Porque nós temos uma gana de pastores com boa vontade, homens, mulheres ungidos, mas não são capacitados. Eles não têm uma formação, eles não têm estudo, eles não têm um preparo, eles não têm um curso. E eles estão lá na guerra. Eles estão lá. E estão fazendo. E estão fazendo. Então, é confortável, eu na minha pessoa, que me preparei, que estudei, que tenho conhecimento, que moro no Rio Maravilhoso de Janeiro, como eu digo. Tudo isso é, mas e aquele pastor? Aquela igreja pequena, simples, que não tem uma infraestrutura teológica, que não tem escola. Eles fazem aquilo que eles acham que é bom, que é necessário. Eles não conseguem discernir o útil do inútil. Porque dependendo de onde eles estão vivendo, dependendo do bairro, dependendo da comunidade, eu não posso chegar com o meu tipo de trabalho, que eu estou na zona central de Bangu, numa comunidade simples e fazer a mesma coisa. Não vai dar certo. Então, a gente também tem que entender e tem que procurar, inclusive, ver qual a maneira que se poderia ajudar o pastor que não tem um preparo devido, mas ele precisa, ele tem a necessidade de agregar, todo mundo está em volta dele, então ele começa a dar tiro para todo lado. Ele começa a fazer qualquer coisa. Por isso eu acho, pastor, que essa discussão aqui se faz tão importante. É verdade. A situação... Porque a gente pode trocar essa ideia. O problema está na raiz. A gente não está para criticar, a gente está para construir. É uma crítica consultiva. E o problema está na raiz, que é exatamente o ministério do pastor. Os jovens, meu filho, você decorda homens, mulheres, casais, onde você der um sinalzinho de luz, eles vão lá e arrombam a porta. Então, o pastor tem que estar devidamente preparado. E aqui, entre nós, a gente diz assim, bom, você, por exemplo, você tem uma visão, mas essa visão não veio por acaso. Você adquiriu essa visão em experiência, em conhecimento, em cultura e em capacidade. Mas e quem não teve a oportunidade que você teve, que ele teve, que nós tivemos? Perfeito, verdade. A coisa é séria. Às vezes até em tentativas e erros mesmo. A questão não é essa. O que a gente estava falando é justamente não pulverizar. Paulo fala sobre a questão do culto ordeiro, onde tinha um monte de gente falando em línguas e tal e muita e falou, olha, não adianta, porque vai afastar as pessoas que estão visitando, porque elas não vão entender o que está acontecendo. Você pega hoje, às vezes, um cara que, por exemplo, você falou, um cara acabou de se converter ou está visitando uma igreja e ele não entende por que um tem que dançar, o outro tem que andar de skate, o outro tem que declamar uma poesia. Aí, daqui a pouco, um pede uma oportunidade para cantar uma música do cantor cristão sem acompanhamento, errando a letra. Então, assim, é tanta coisa que o pastor adulto quer, a senhora quer, e ele vai, o culto vai ficando inchado e sem muita direção. Então, o pastor, que é, no caso, o administrador disso, porque os ministérios, ele acaba influindo no culto de domingo. A grande verdade é essa. Você tem um monte de ministério que acaba influenciando ou acaba indo diretamente para o culto de domingo, se não todos, a grande maioria. E se você deixar o culto de domingo, começa às sete horas da noite e vai acabar meia-noite. E aí fica complicado. E eu acho interessante isso que o pastor Rui falou, ao invés de a gente, às vezes, também citar exemplos na ponta, falar um pouco do conceito em si para os pastores entenderem. Então, qual é o meu propósito? Como eu consigo achar o que Deus quer para a minha vida e para a minha igreja? Eu acho que, claro, nós não vamos dizer isso, mas acho que todos os pastores, quando eles começam a se ministrar em algum momento, eles entendem, mais ou menos, para que lado que Deus trabalha ou gosta de chamar a ele. Deixa eu dar um exemplo, que não tem nada a ver com a igreja, mas acho que todos vocês, talvez, que estão passando por esse momento. E aí, André, mas eu não sei como, eu não tenho... Enfim, não sei para onde eu vou, eu não tenho instrução de tudo isso. Presta atenção. Quando você gosta de uma pizza, eu tenho umas pizzarias que eu amo. As melhores pizzas que são feitas no Brasil são feitas em lugares que só fazem pizza. São pizzarias. Porque já percebeu, às vezes, você gosta de um restaurante e ele é um rodízio bom, aí daqui a pouco o rodízio não está dando dinheiro. Olha, agora a gente faz sushi também. Aí começa a fazer sushi, o sushi não é tão bom, porque é numa churrascaria, e a carne já não é tão boa como era antes, porque estão fazendo sushi. Ó, a gente também fez agora massa. Aí à noite tem rodízio de pizza. Quando começa o negócio a pulverizar para tudo que é lado, porque está vendo que não está dando certo isso, piora tudo. Você faz uma pizza que não é muito boa, um churrasco que não é tão gostoso, um sushi que não tem nada a ver, ao invés de... Eu vou fazer só pizza, eu vou fazer só churrasco, eu vou fazer só sushi. Por que eu dou esse exemplo? Porque eu acho que tem muitos pastores que às vezes estão fazendo isso, estão apontando para todo lado, mas eles entendem, sabem no coração muito bem o que Deus às vezes quer dele. Ou não, se não, começa a orar e buscar que Deus responde. Deus fala, olha, o teu ministério é um pouco para isso, porque eu acho que se eles conseguirem enxugar um pouco mais todo esse tiroteio e apontar e atirar para três pontos normais, eles vão chegar muito longe do que chegam hoje. Olha, você... Menos é mais. Você chegou na raiz de todos os males. Menos é mais. Hoje, igreja é vista e pastor é considerado pela quantidade, não pela qualidade. E o pastor, muitas vezes, ele fica tão desesperado que ele vê na igreja dele 50 pessoas e a igreja do vizinho com 500 pessoas que ele acha que o ministério dele está... Aí ele vai buscar... O que eles fazem ali? Ele vai buscar. O que ele está fazendo? Vou fazer aqui também. Exatamente. Ele vai buscar, ele vai atrás de algumas coisas que ele não tem conhecimento, não tem condições e hoje, nós também temos uma pulverização muito grande de crentes rotulados que se apresentam para fazer isso e aquilo. Você dá oportunidade ao contrário de juntar, ele acaba espalhando. É isso aí. Acaba espalhando a sua igreja e ele fica preocupado. Ele quer gente, quer gente, quer gente. Bom, coisa boa era antigamente quando as igrejas não tinham competição. Elas pregavam a palavra. O pastor que tinha 20 pessoas na igreja, ele era tão respeitado quanto o pastor que tinha 200 pessoas na igreja. Hoje está muito difícil isso. E o pastor sabe, ele tem necessidade, ele vai em busca de alguma coisa, não está preparado para isso. Voltando a... Se o propósito é botar muita gente, já está errado. Não me insere. É, o primeiro problema é o problema de motivação. Voltando... Por que eu quero que a minha igreja cresça? Qual é a minha motivação para isso? Porque se for o crescimento pelo crescimento, eu vou sair atirando para tudo quanto é lado tentando fazê-la crescer. Agora se for porque eu amo pessoas que estão perdidas, que... Almas. Almas que não têm... Para o Senhor. O Senhor que não receberam ainda o Evangelho e eu quero alcançá-las, aí já muda tudo porque aí a tática não é qualquer uma, aí o jeito de fazer não é qualquer um. Eu tenho uma regra na comunidade da cruz que eu falo com todo mundo. Por exemplo, a gente recebeu um grupo enorme de jovens lá e eles são muito aguerridos no evangelismo. Nós não temos ministério de evangelismo, mas temos ministério de jovens, certo? Então os jovens evangelizam, assim como os senhores, assim como todo mundo. Toda a igreja é estimulada a evangelizar, né? E a gente tem até um conceito que é muito conhecido hoje em dia que é missional, né? Vivam uma vida missional, né? Então, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas só para simplificar, a igreja inteira está envolvida no evangelismo. E aí uma vez um jovem falou assim para mim, poxa, pastor, eu estava querendo colocar uma célula, um jovem. E aí falou assim, pô, mas eu tenho medo porque eu não sei fazer assim, não sei se eu faço assado, o modelo X de célula, o modelo Y de célula e tal. Já veio com preconceito. E eu falei para ele, cara, primeira coisa, se você vai montar uma célula jovem, que você vai fazer isso, é claro, debaixo de toda a atenção que eu puder dar isso, a gente vai estar junto nisso daí, mas não tenha medo de errar. Entende? Porque você vai cometer erros. Entende? E aí você vai aprender com os erros e você vai fazer diferente. Então, a gente não pode ter medo de errar. A gente tem que ter coragem de ir tentando, porque são coisas que não se aprende na academia. Como eu falei no primeiro bloco, saí do seminário sabendo muita teologia e pouca administração de igreja. Então, eu tive que aprender na prática e cometendo vários erros. E tendo a coragem de dizer, olha, estava errado esse meu conceito. Agora, eu tenho que voltar a rever. Vamos fechar isso aqui, vamos parar com essa frente. Vamos tentar ver como isso vai funcionar de forma mais eficaz. Parabéns para você. Recuo, hein? Engatou a marcha ré, que é difícil. É difícil. Mas estou a recuar, reconhecer que errou. Aí eu me lembro que o senhor falou para Moisés, Moisés, engata a marcha ré e pega o caminho do mar. Mas o farol vai achar que eu estou doido, que o sol queimou minha massa cefálica, que eu não estou raciocinando bem. Volto e pego o caminho do mar, porque eu vou resolver dois problemas. Então, parabéns, hein, para o senhor ter recuado. Poucos pastores recuam, reconhecem. Às vezes, para dar espaço para frente, tem que dar um para trás. Agora, voltando a falar de departamentos, de qual é a real motivação pela qual eu permito surgir esse ministério para segurar pessoas, para prender aquela pessoa ali. Aí o apóstolo Paulo disse assim, olha, orai pedindo a Deus o gozo do Espírito, que é o ápice de todo o prazer. Então, eu venho de uma geração assembleana, né, e rígida, que se usar calçadinhos era pecado, e tênis também era pecado, que era aquela coisa básica, né, de não tinha muitos departamentos, não tinha muitos ministérios, e a igreja crescia de uma maneira poderosa. Porém, agora, na gestão nova, muitos pastores têm diminuído muitos ministérios, porque têm ocupado o tempo, e às vezes nem o próprio pastor tem a oportunidade de falar, porque é festa do coral, festa disso, e aí tem o ministério do skate, tem o ministério do surf, tem o ministério, então qual é a motivação, a real motivação pela qual eu permito que esse ministério surge? Para segurar, mas o apóstolo Paulo orou, deixou escrito, orai pedindo a Deus o gozo do Espírito, que é o ápice de qualquer prazer, que preenche toda a ocupação do mundo. Aí eu quero também montar uma igreja também baseada num ministério, eu também acho complicado. Por exemplo, tem gente que monta a igreja com um público-alvo específico X. Segmentada. Segmentada. Eu acho muito complicado. Por quê? Porque para mim, o público-alvo da igreja é o perdido. Certo? O público-alvo da igreja de Jesus Cristo é aquele que está lá fora perdido, quebrado, sem Jesus. Não é o perdido de 25 a 35 anos. O perdido é todo mundo que está perdido. Vamos para o rápido break, a gente estourou esse bloco. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último. Mas a gente vai entrar um pouco também nisso mesmo. A posta não está dando certo, está dando naquele. Empresta, fórmula, a bula daquela igreja para dar certo aqui. Ou segmenta também. Por quê? Porque a igreja que está segmentando só fala de cura ou só fala de prosperidade. Está crescendo. Vamos falar um pouco também sobre isso. A gente volta já já. Não sai daí. Nunca se importou de viver o verdadeiro... Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. E aí E aí E aí E aí